Bom, e vamos falar também agora, vamos falar de Semana Santa, onde os cristãos vivem os últimos passos de Jesus Cristo. A última ceia, que é, foi na quinta-feira santa, né, até a sua ressurreição no domingo de Páscoa. Por isso, nós preparamos uma reportagem para explicar aí o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa Cristã é uma das festividades mais importantes para o cristianismo. Seja ele católico ou protestante, a Páscoa representa a libertação do povo de Cristo da escravidão, como explica o pastor evangélico Anderson Baldo. Nós vemos um relato bíblico daquela época, o que aconteceu foi que o povo de Deus estava ali escravizado no Egito, sob o domínio de faraó, sofrendo as consequências de um aprisionamento como escravos. E Deus ouviu o clamor daquele povo e levou libertação. Então, a Páscoa simboliza, basicamente, libertação e livramento da morte. Porque naquela noite, Deus estava preparando não apenas a libertação daquele povo da escravidão, mas também o livramento do espírito da morte que passaria a noite. E aquelas famílias se reuniram, né? E através da orientação de Moisés, dada por Deus, elas mataram um cordeirinho e passaram o sangue daquele cordeiro nas portas. E onde o anjo da morte passou, ele viu a marca do sangue do cordeiro ali na porta, ele não entrou. E a gente vê que naquela noite todos os primogênitos do Egito morreram, mas o povo de Deus foi preservado por causa da marca do sangue do cordeiro. Esse evento, gente, ele remete claramente, especificamente, ao evento da cruz, Jesus morrendo na cruz. Para os católicos, a Semana Santa precede o domingo de Páscoa, que começa com o domingo de Ramos, que lembra a entrada de Jesus em Jerusalém, ocasião em que as pessoas cobriam a estrada com folhas de palmeira, para comemorar a sua chegada. A Sexta-feira Santa é o dia que os cristãos celebram a morte de Jesus na cruz e, no domingo, a ressurreição. Jesus na cruz é o cordeiro santo de Deus, derramando o seu sangue por nós, por mim e por você. E hoje, para nós, a Páscoa, ela tem tão profundo sentido quanto para aquele povo. Porque Jesus morrendo na cruz, ele trouxe para cada um de nós libertação. Libertação do quê? Libertação do poder do pecado. A Páscoa cristã é muito mais do que ovos de chocolate, é a ressurreição. O convite é a passagem de uma vida regressa para uma vida em comunhão com Jesus Cristo. O povo de Israel, quando liberto, então, passando pelo Mar Vermelho a pé enxuto, celebra essa passagem da escravidão para a liberdade no Monte Sinai. A Páscoa, então, quando eles fazem a aliança com Deus, recebendo o decálogo no Monte Sinai. É essa festa que Jesus celebra com os seus discípulos, a Páscoa judaica, atualizando todo esse espírito de um Deus que passa para libertar o seu povo. Em Jesus Cristo, essa libertação se dá de forma plena. Não apenas a escravidão, aqui, terrena, física, mas também a escravidão do pecado. Com o passar do tempo, a Páscoa acabou ganhando outros sentidos. Um deles, e o mais tradicional, é o ovo de Páscoa. Esse é resultado do capitalismo, né? Como a nossa sociedade vai entrando em um sistema capitalista, aonde nós costumamos dizer o Deus é o lucro. Então, tudo torna-se fonte de lucro, até Deus, até a fé. A própria história narra que as festividades pascais já existiam antes do cristianismo. E a própria Bíblia relata que Jesus Cristo comemorou várias celebrações pascais. E se o significado de Páscoa é libertação, então celebre com sua família a Páscoa e reflita qual o caminho quer seguir. A Semana Santa é a gente acompanhar Jesus na sua via sagrada, no seu caminho sagrado. Olhando para os passos de Jesus, a quem ele nos chama a ser os seus seguidores. Quem quer ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Semana Santa é esse convite para olharmos de fato para nós, para as nossas atitudes e vendo se elas de fato são compatíveis com Jesus Cristo. Se nós estamos indo de fato na direção a Jesus Cristo. É momento então dessa revisão de vida, é momento dessa mudança de mentalidade. Lá em Efésios capítulo 2, nós vamos ver que o texto relata que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Gente, que tremendo isso. É uma grande bênção, nós podemos celebrarmos a Páscoa, onde nós lembramos o sacrifício que o Cordeiro Santo de Deus, imaculado, operou naquela cruz. Entregando a sua vida, derramando o seu sangue, para que todos nós que entendêssemos isso, pudéssemos ser livres do poder do pecado e também receber o livramento da morte, eterna separação de Deus.